Alô, hoje dia 28 de julho de 2023, vamos aqui a notícia de hoje, vamos começar com a nossa cubana preferida, Zoe Martins, ela sabe muito mais de Brasil do que muitos de nós. E vocês aí, gente, vocês viram a notícia da Tebeti, que o PT mandou ela calar a boquinha dela e ficar quietinha? Não é o PT que é a favor das minorias, de dar voz, de defender as mulheres, de dar voz às mulheres, aos índios, aos negros? Vem cá, a Tebeti questionou o Lula que quando ele vai anunciar o ministro da economia. O questionamento é super válido, o questionamento de todo o povo brasileiro, quem votou e quem não votou nele, tá curioso pra saber. Eu sou uma das principais, que eu tô assim, cadê esse nome que eu tô querendo saber qual é o super nome que o Lula vai colocar na economia. E aí, o que o PT fala? Fica quietinha, Tebeti. É isso que traidores merecem. É isso. Traidores merecem ser descartados pelos aliados. Não é ela que descartou todo mundo? Principalmente seus eleitores? Ela se aliou a pessoa que chama o agronegócio, que alimenta mais de um bilhão de pessoas do mundo, de fascista. Ela se aliou a esse candidato. E eu não sei se vocês sabem, mas a grande maioria que votou na Tebeti pro Senado e a colocou como senadora foi o pessoal ligado ao agronegócio. Pois é, ela atraiu seus eleitores. Ela atraiu muitas pessoas que depositaram a sua confiança nela. E agora ela tá colhendo toda a ingratidão nela. O que você planta, você colhe. E a Tebeti não merecia mais do que isso. Ela merece. Ela merece. Ela merece ser esquecida, sabe? Excluída da história do Brasil. E essa mulher não ganha nem mais pra síndica de prédio, como dizem por aí, né? Não ganha mais não, porque ela atraiu os próprios eleitores dela. Quando a gente pensa que alguém chegou no fundo do poço, a gente dá uma olhadinha nas declarações da Simone Tebeti. Ao lado de Lula, Tebeti critica Bolsonaro. Não respeita as mulheres. Aí vem depois. Simone Tebeti pelo respeito as mulheres, vota em Lula. Em entrevista antes de o governo anunciar novo presidente do IBGE, Tebeti disse que troca seria desrespeito. Tebeti diz respeitar a indicação de Pac-Man ao IBGE. Então vamos aqui agora também para as notícias do... Como é que é um pensamento do dia. Né? Não. Primeiramente vão aqui. Sobre a palavra hipocrisia. Deriva do vocábulo grego, hipocrisia, significando aquele que finge ou engana. O significado da hipocrisia na Bíblia está relacionado ao pecado de falsidade, engano e maldade. Na prática de simular declarações, crenças, sentimentos ou virtudes que não possuímos, é considerado hipocrisia. A prática de simular esses atos. Então vamos aqui ao pensamento. Falar uma coisa e fazer outra não é apenas hipocrisia, é falta de caráter. A escolha de Márcio Postman para a presidência do IBGE é mais um sinal terrível para a economia do país. Corremos o risco de termos dados importantíssimos como inflação e PIB sendo maquiados apenas para melhorar a imagem do governo, assim como foi feito na Argentina no passado. É o terraplanismo econômico voltando ao cenário. Lamentável. Primeiro aqui no site contrafatos.com.br, o ministro tenta disfarçar o desconforto com a imposição do economista considerado radical. Radical não, o cara é petista doente. O cara vai fazer o estrago. Estadão critica indicação de Márcio Postman para presidente do IBGE. Um insulto à instituição. É, Estadão. Agora você está criticando, né? Recebeu pouca grana do governo. Lula. E vamos aqui também. Eu gosto muito dos comentários desse jornalista aqui, Claudio Humberto. Tá? Ele fala muita coisa certa aqui. Escolha de ativistas gera temor de manipulação nos indicadores do IBGE. É vista com desconfiança, até no governo, à escolha do petista religioso Márcio Pokémon para presidir o IBGE, que atura indicadores sensíveis da economia, como índices de inflação, IPCA, PIB, pesquisas sociais, emprego, desemprego, etc. A oposição teme manipulação de inúmeros por razões ideológicas. A falta de dados confiáveis afasta investidores como ocorreu na Argentina de Cristina Kirchner, Musa de Lula. Incapaz de derrubar a inflação e reduzir a dívida, aparelhou o INDEC e o IBGE de lá e passou a manipular e fraudar indicadores econômicos. Foi desastroso. Crime e castigo. O governo Cristina foi acusado de fraudar o desempenho da inflação, por exemplo, ajudou a destruir a economia e a reputação do INDEC. Triunfo do Gotresco. Enquanto institutos independentes davam 19,6% de inflação, o INDEC de Cristina apontava 8,7%. Desandou. Hoje a inflação é 100% ao mês. Risco de calote. Pokémon ou Obtuso atacou Opix, limitado até nos Estados Unidos, porque foi obra do governo anterior. Bolsonaro. Sua mente confusa vê passo na via neocolonial. Sem perigo de dar certo. O desenvolvimento do Pokémon é adepto de maluquice, na qual Lula foi contaminado. O governo deve ter licença para gastar, gastar. Eu vejo a Venezuela no fim do túnel. Nós estamos chegando. Tá com o Venezuelando. Gente, eu acho que vou ficar por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu, valeu. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Dá uma força aí. Valeu. Obrigado. E aí .